Mas vereadores, o entendimento de Ivo é importante, mas o que o vereador Anderson falou também é de suma importância. E acho que o vereador Anderson leu o pensamento nosso aqui, meu, de Romain, o vereador Rafael Pellevides e outros vereadores que nós conhecíamos antes, da Gilmar Sobre, da pré-disposição, antes até mesmo que as pessoas adentrassem o plenário, nós já mandamos confeccionar e já está praticamente pronto um requerimento convocando o secretário dessa casa. Nós estamos percebendo que as mudanças estão acontecendo em termos de discernimento, de que não dá mais para aturar o que vem acontecendo no município Ampaçã. Não dá mais para aceitar tudo isso calado e os representantes do povo não levantarem a voz. Isso eu venho cantando, decantando há muito tempo e tivemos uma surpresa agradável na sessão anterior, quando os vereadores, inclusive os da situação, resolveram dar uma demonstração de que às vezes estão no lado de uma sustentação. Mas que a sustentação maior deve ser do lado do povo. E alguns entenderam isso na sessão passada e nós derrubamos o veto, um só não, vários versos do prefeito. Sobre que ele está revoltado, é problema dele. Eu quero mais que ele fique muito mais ainda revoltado, é problema dele. Agora, o requerimento está subindo aí, nós vamos pedir aos vereadores que queiram assinar e vamos colocar em discussão e votação. Isso sem prejuízo, sem prejuízo, vereador, desse requerimento do vereador Ivo. Até porque, eu não sei se o requerimento do vereador Ivo é expresso. É oral. Hein? É oral. É oral. Eu até que gostaria, viu, vereador, eu até que gostaria, diante da relevância do caso concreto, de que esse requerimento fosse mandar digitar para que pudéssemos até aprovar antes da digitação, não teria problema nenhum, o que a bunda não vicia, ou seja, o que é de mais ou de menos, não teria problema nenhum. Poderíamos aprovar aqui agora o requerimento do vereador, mas que isso ficasse documentado, porque as palavras vão, e depois está buscando isso em gravações, vai e daqui a pouco não gravou, e aí traz problema para o próprio poder. Então, a coisa documentada, ela é muito melhor. Eu queria sugerir isso, e aí colocaríamos os dois requerimentos, o dos vereadores que estão endereçados na convocação do Isaac, porque o povo, me permitam, seu presidente, está convocando o Isaac todos os dias no rádio. Quem ouve rádio aqui, tem conhecimento de causa. O site, em blocos, o povo está perguntando, os radialistas estão perguntando, os blogueiros estão perguntando, cadê o secretário? E essa casa ainda não perguntou. Chegou a hora, e a hora é essa. O requerimento nós vamos solicitar. Muito obrigado. Tem uma orientação, uma solicitação do vereador Alisson, para incluir o requerimento do vereador Ivo, o vereador Ivo vai responder, e outra solicitação do vereador Ivo para que seja do SPREF. Aí o vereador Ivo teve a proporção. Então, me tira a solicitação do vereador Ivo. O vereador Ivo, o vereador Ivo, o vereador Ivo, o vereador Ivo, o vereador Ivo pediu para a precedência. Perdoe, perdoe, vereador Ivo. Seu presidente, eu só queria registrar aqui, primeiro, parabenizar Magal, pelo vereador Magal ter feito esse requerimento, trazendo também os moradores da Zona Sul para aqui. Até porque, e aí eu quero deixar registrado para os moradores, isso também é uma preocupação não só do vereador Magal, mas de todos esses vereadores, inclusive, a gente, a nossa pessoa, aonde eu fiz aqui um requerimento nessa casa, pedindo que o deputado Pedro Tavares, por ser o deputado do PMDB, conseguisse destratar a verba que estava travada em Brasília, para que pudesse fazer, retomar a obra dessa cidade. Inclusive, tem um livro em documento, e tem feito, e tem chegado, o dinheiro está aqui. O que eu apasso louvor, e muito bem colocado, é que nós precisamos realmente saber como é que está essa situação, onde é que está a verba, o que é que foi feito, o que é que não foi feito, porque aquela localidade não pode ficar da forma que está. Eu só queria registrar, porque esse vereador aqui também, preocupado com a situação daquele bairro, também foi nesse retorno. Muito obrigado, senhor presidente. Para você falar, o senhor Batamagal, o prefeito, o bom que fosse. Aí, um beijo para todos. Hoje, para lá, é que vocês. O senhor presidente, o parceiro da comunidade aqui presente, o preenso, o dinheiro do meu, tenho certeza absoluta, que o dinheiro não está retiro nem bloqueado, o dinheiro está liberado. Só que acontece o seguinte, a Caixa Econômica faz a medição. Quando fez a medição, Iazzo falou, e eu lembro disso também, que eu estava lá, sempre, que eu sempre tive amizade com o pessoal do governo, e, nessa época, a empresa não quis terminar a obra, porque o dinheiro não deu. Ele achava que era uma filha de venda, então pagou a obra. O dinheiro está na Caixa Econômica liberado. O problema é que empresa nenhuma quer ganhar a licitação, porque o tanto de obra que falta, o montante que falta, as empresas acham que é pouco, que não dá para terminar a obra. Então, o que está acontecendo é isso, o dinheiro não está preso, ele está liberado na Caixa Econômica. Não é só em que é ou não, é no Brasil inteiro, tem dinheiro do governo federal liberado, e as empresas não querem, porque a medição não é pela prefeitura, é pela Caixa Econômica, e a Caixa Econômica só paga se fizer a obra. Então, a empresa fez uma parte de obra lá no governo passado, quando a desfeita era secretária, e na época a empresa veio com a medição e a Caixa disse, não, eu não pago, isso aqui eu não pago. Aí mandou uma pessoa da Caixa, aí mediram e deram menos dinheiro. Aí a empresa disse que ia pagar a obra, porque não dava para fazer a obra. Eles queriam pegar um montante maior, e a Caixa Econômica não liberou. Não é nem a prefeitura, foi a Caixa Econômica que não liberou. Então, o dinheiro está lá na Caixa Econômica. Eu acho que está até com juros de um bom, eu tenho mais de um ano esse dinheiro lá na Caixa Econômica. Só que as empresas, para participar da licitação, elas não querem participar porque elas acham que o dinheiro que tem lá não vai terminar essa obra, e não é equivalente ao tanto de um montante de obra que tem para fazer. Eles querem muito mais. Então, esse dinheiro está rendido. Como vários outros, em Iléus, e em todas as cidades, eu acredito, no Brasil, não é da Bahia, é do Brasil, que está acontecendo isso. Depois que mudou o jeito do dinheiro de impôs no município, porque hoje o prefeito não tem mais, assim, aquele interesse de pedir, ah, vai vir 10 bilhões para a obra para fazer uma construção maior de crença. Só que hoje o dinheiro vem, já vem com a Caixa Econômica tomando conta, financiando, fazendo tudo e fazendo a medição. Então, a prefeitura não recebe esse dinheiro. Esse dinheiro não vai com a mão da prefeitura. Então, a prefeitura não tem vínculo nenhum com a obra. Então, aí o que acontece? Então, a prefeitura hoje, ela não tem aquele interesse que teria antigamente de fazer a obra, porque o dinheiro passava pela mão da prefeitura, passava pelo prefeito e pela Secretaria de Obras. Hoje não passa. Então, ele não tem aquele interesse que tinha antigamente. Entendeu? Hoje não. Hoje o dinheiro vem, a Caixa fiscaliza. A Caixa Econômica que vai fiscalizar o dinheiro na Caixa. Então, aconteceu isso e o dinheiro está lá liberado. Só que a empresa não vai ter na obra e o governo do Rio de Janeiro assinou, rebobando, dizendo que cancelando, que não queria mais participar da licitação, não queria mais a obra. Inclusive, disse que perdeu dinheiro, que tomou prejuízo e saiu da construção. Só que hoje a prefeitura perde tal e a empresa não quer participar. Porque para participar, para ver a prefeitura irá pagar. É aquele dinheiro que está na Caixa Econômica que vai terminar a obra da Zona Sul. Então, eu queria fazer um... Falei e queria vir ao presidente. E como a sessão vai começar a lidar aqui, o pequeno, o grande experiente. E nós temos dois vereadores da Zona Sul aqui, que é ligado lá com a população. E trabalha, e eu sei disso, que são dois vereadores. Então, trabalha aqui. Magal for mais votado. E só que citar a V. Exª, que liberasse os dois vereadores com o carro da Câmara, que é que eu não tenho carro, os dois vereadores com a comissão do bairro. E que fosse agora na secretaria e voltasse para dizer alguma coisa para os vereadores aqui nessa casa. E fosse lá saber do secretário o que está acontecendo, o que eles estão fazendo. Até para passar para a gente. Porque não adianta a gente marcar aqui uma data. Eu estou dizendo o que eu acho. Marcar uma data para o secretário vir aqui nessa casa. E para... Aí vai marcar para que é tanto dia, dois meses. Ou até menos. Ou até menos. Mas, que eu acho que não deve ser assim. Eu acho que o primeiro é que esgotar a coisa certa. Eu acho que é de interesse que a obra saia. Então, eu vou dizer aqui a vocês. Nunca fui na secretaria do secretário Jacobar. Nunca pisei lá. Não sei nem onde a sala dele. Mas eu acho o seguinte. Que se a secretaria do secretário Jacobar estiver fazendo obras na cidade, se ele estiver fazendo obras no meu bairro, inclusive, também. E eu não vou falar mal não. Eu vou dizer que ele é bom secretário e está trabalhando na cidade. Então, eu quero o quê? Eu quero que nós, vereadores, vamos esgotar. Eu diria que o vereador Rocha e o vereador Magal, a Câmara autorizasse, liberasse o carro, para que eles fossem lá falar com o secretário. E eles voltassem. Então, o secretário não resolveu. Vamos convocar o secretário aqui. Eu acho que ele disse assim.